Opa! Blues, aqui é o Shard, vamos ver mais um vídeo de Super Mario World, vamos fazer o Chocolate Island 2 Porque eu quero mostrar-lhes todas as áreas que dá pra fazer neste... Nesta... Ahn... Nesta fase E pra começar você tem que ir rápido e pegar 21 moedas Então eu não sei quantos a gente já pegou O dinossauro vai matar a gente? Ui! Beleza, vamos ver se vai dar certo essa aqui Pegar 21 moedas nessa área aqui Você tem que fazer aquele truquezinho que eu fiz do... Negócio, vamos ver se deu Ahn... 21... Beleza, deu Então essa aqui, se você sair nessa área, se você pegar 21 moedas E aí você continua voando aqui Tomando cuidado pra não cair Não caia, não caia Agora pode cair Beleza, caiu, passou aqui com um tempo de 250... Mais de 250 Você pode vir para esta outra área aqui Onde é a saída secreta Então entenderam? Primeiro 21, depois 250 Você vem pra saída secreta Olha que coisa maneira Beleza, abrimos a saída secreta Que deu a volta lá pro cano Mas tudo bem porque eu vou fazer a Chocolate Island Um de novo nas... Dois de novo nas outras áreas Eu só vou tentar treinar um pouco antes de fazer Pra não ficar... Que já é a 20ª vez que eu tô tentando gravar esse vídeo Então... Enfim, vocês entendem Eu tenho que ver tudo certinho como é que é pra trazer eles... Pra trazer pra vocês tudo certinho já Então eu espero um pouquinho Beleza pessoal, então vamos lá Para nós fazermos isso aqui agora A gente tem que... Não pegar... Pelo menos... Para a gente entrar na área Que a gente vai entrar agora Que eu vou chamar de área 2 Oh, esqueci que ele pulava A gente precisa... Pegar... Vamos pegando aqui Pegue todos os... Os Dragon Coins Eu peguei Não peguei este aqui Peguem os dois aqui dessa área E... Não peguem nenhuma moeda Tipo, de 0 a 8 moedas Assim vocês vão poder entrar neste... 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 Vocês vão poder entrar neste... Ahn... Nesta área aqui Das tartarugas que voam e dão... Ahn... One up pra gente Se a gente fazer tudo certinho Na verdade Ah... Ah... Meu santo Deus Beleza, quase que eu fui pra vala agora Mas beleza Agora pra você vir nesta aqui Você precisa ter... Duzentos e quarenta e nove A duzentos e trinta Tá bom Pra você entrar nesta fase aqui Você precisa ter... Pelo menos duzentos e... E trinta a menos No seu contador de timer Tá bom E pra você Entrar nesta área Aqui Que é a área quatro Você precisa ter pego Pelo menos Ahn... Três Dragon Coins Tá bom Que é só as moedas Yoshi Tá bom Então eu vou lhes... Vou mostrar-lhes A... As outras... A outra... Outra área agora Ahn... Então vamos lá Pra você entrar nesta área Vai começar a mesma coisa Tá bom Você... Ahn... Tem que pegar de zero a oito aqui Na verdade Esse de zero a oito aqui Zero a oito moedas aqui É só pra, tipo Chegar na área dois Tá bom Depois a área três Vai do bagulho da área dois Aqui você tem que ter pelo menos Um... Um timer de duzentos e quarenta e nove A duzentos e trinta Lá no... No time Tá Então você não pode demorar muito Mas também não pode ser muito rápido Senão... Dá probleminha Não é verdade? Beleza Agora que eu já cheguei aqui Eu só vou esperar um pouco Para que... O timer chegue a duzentos e quarenta e nove Beleza Já podemos passar Que nós vamos para esta outra área agora Aqui, olha só Essa área é cheia de dino Sauros E mais uma Dragon coin Pegamos novamente três dragon coins E nós vamos para aquela... Aquele outro término A área quatro E é uma belezura Tudo a vida Beleza E agora eu vou mostrar-lhes Outras áreas Que ainda tem outras áreas Espera um momento Beleza, pessoal Então nós vamos mostrar agora a área... Uma outra área quatro Tá bom? Beleza Para você chegar nesta... E uma outra área B também Um... Você tem que pegar Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 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 quinze, dezesseis... Beleza Você tem que pegar... Para fazer isso aqui Você tem que pegar pelo menos todas as moedas Yoshi da área 1 E pegar pelo menos acho que vinte... Pelo menos vinte moedas para menos até o... Eu vou deixar tudo umas notações editadas no vídeo Para ficar mais fácil Tá bom? Aí você entra nesta área aqui Onde tem vários... Droga Tem vários droga Não, não, não Yoshi Não! Tá bom Perdemos o Yoshi Mas não perdemos a dignidade Ou perdemos? Beleza A gente pode continuar aqui Eu estou... De novo... Para a gente... Vamos pegar essa outra moeda Yoshi Beleza Conseguimos pegar É evitar que você pegue elas, tá? E... Já temos mais do que... Duzentos einta e nove... Time left Lá, né? Então nós podemos entrar Que nós vamos entrar naquela mesma área de antes Dos cogumelos que estouram Mas tudo bem Porque olha só Droga Sobe aí Mario, otário Aqui tem outra moeda Yoshi O que vai nos fazer O que vai fazer Que nós... É... Para nós irmos Para outra fase Que é a fase 4B Que é... Vai nos... Dar mais uma moeda Yoshi E acabar a fase Tá bom? Então Para você chegar na fase 4B Você tem que ter pelo menos Quatro moedas Yoshis Ao final da... Da área 3 Tá? Agora eu vou ver Se tem mais alguma área Que eu não lembro Acho que tem Beleza Então pessoal Parece que era só aquilo mesmo Não tem mais nenhuma área E para não ficarmos só naquilo Vamos fazer uma área aqui de cima Que você entra no cano Olha lá O Bowser tá ali E cá estamos nós com o Chocolate Secret Vamos ver como que é esta fase É uma fase de saída única Aleluia Uh! Pensei que aquele bicho ia me pegar Ah mano Eu vi os bagulhos As agulhas pulando Olha Dá pra bater nele Pensei que não dava Beleza Sai daqui Mané Uh! Ah ele Quica Ah Joga na mãe Pra ver se Se quica também Ai que filho da política Ele tá com certinho Onde você tá Pup! Que? Raiva 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 Beleza É eu nem tô muito longe Então tudo bem Opa! Olê bichinho Olê Beleza Vamos pegar você Tocar em você Vamos continuar Ai! Que filho da mãe Cara! Isso é mancada Isso é mancada Já Já é mancada isso Beleza Vamos continuar Então de novo Vamos gastar todas as Ó quase comecei errado Já o negócio Opa Pulamos o bicho Beleza Vem cá você Vem cá você Vem cá Vem cá Porque você vai me ajudar Me ajudar a matar o cara Uh! 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 Ah! Ah! Uh! Beleza Mas que Uh! Ah ele veio correndo Que magavilha Taca Taca essa bolota aí Pra você ver Beleza Damos um grande Dão olhar nele E batemos nele Pra ele deixar de soltário Beleza Conseguimos passar daquela parte Pelo menos né Vamos ver Ah! Essa fase aqui é totalmente nova Pra mim Nunca fiz Vem correndo pra cá Uh! Vem correndo pra cá Que agora tu morre Agora tu vai morrer Olê! Dá pra subir aqui? Opa! Olha lá Dá pra subir Beleza Que isso? Opa jovem Hum! Me ferrei Droga Droga Nossa Eu sou o mito Mano 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 Brod Beleza Ah eu tenho que usar o O pulinho aqui Tenho que usar o pulinho Cara eu tô um pouco me lixando Pra esse pulinho Ai! Pra marcar o meio da fase Tinha que usar a bola de basquete De basquete Ó de futebol americano dele Pra marcar a fase Eu posso cair? Posso cair? Ah! Eu podia cair Mas tudo bem Tudo bem Beleza Vamos Oh! Aquele bicho de futebol americano É chato mano Beleza Eu lembro que tinha uma fase Mais ou menos assim Só que ela era Qual que é o nome? Ela era Ah! Eu tinha que jogar primeiro E ir acompanhando né Provavelmente Só que ela era Labirintítica Lembra? Que tem os castores gigantes É estranho aquela fase né Mas beleza Podemos continuar aqui Ele vai deslizando sozinho Mano eu tô com medo De cair em alguma planta A carnívora Gigante Não! Que filho da mãe Mancada Putz Nossa cara Puta Que raiva cara Ah velho Não Mano Ah eu bati em cima Deu pra ver Putz Grila Nossa cara Eu tô ruim hoje Velho Mas que raiva bola Como é que você sabia Que eu ia pular ali Cara? Beleza pessoal Consegui passar disso aqui Finalmente Espero que tenha acabado Putz Grila E eu tô como um marinho Marinho E não é uma fase de água Pro marinho ser boa Nossa eu tô suando Nossa eu tô suando Sério Deu raiva isso aqui Cara Aquele bagulho lá É claro que ia cair Né? Porque não Vamos esperar Aquele lá descer também Senão a gente Acaba se ferrando Né? Beleza Até agora So far so good So far so good Não vamos cair Nossa Ah não 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 Uh Conseguimos Não Sai daqui Beleza Agora pelo menos A gente pode apanhar Mas não vamos Não vamos Não Apanharemos Nem ferrando Beleza Beleza Ai 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 Que 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 Caraca Tinha uma Yoshi Ah Uma Yoshi lá Do nada Só tinha uma Beleza Passamos Passamos Não quero saber De um Yoshi Não quero saber Mais nada Dessa fase Eu quero que Essa fase Se exploda E o cara Que fez Essa fase Gere um Câncer Por dois dias Pra ele saber Como é ruim Beleza Vamos ver o que tem aqui E daí eu encerro o vídeo Ah que a gente Corta caminho Tá bom pessoal Então eu vou mostrar Eles aqui O que eu vou fazer No próximo episódio Que eu acho que Esse episódio Já deu o que tinha que dar Né? Eu também já to com raiva Eu não vou mais gravar Mario hoje Não Tá bom Foi Esse aqui foi O Por causa da Chocolate Island Foi o Dois Foi o O mais chato Que eu já gravei Sério Mas beleza Ah A Chocolate Island 3 Tem saída secreta Dro Ah é Uma da saída dela Dá a volta nela mesmo E a outra Tá bom Tá certo Então No próximo episódio Nós faremos Chocolate Fortress O bagulho 6 E quem sabe A gente continua Na próximo mundo Né? Quem sabe Então Isso foi o episódio Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Obrigado por assistir Se vocês me raram Quanto a ser esse vídeo Saúde E é isso aí Pessoal Adeus Muchachos Pessoal Pessoal Vamos lá Vêm